Autossuficiente na produção de petróleo, o Brasil registrou saldo positivo no setor no ano passado. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, foram produzidos em média mais de 2 milhões e meio de barris-dia. Somente em dezembro de 2017 foram extraídos 1 milhão 685 mil barris-dia do pré-sal, o que representa mais da metade da produção nacional. Pela primeira vez, a produção de petróleo e gás do pré-sal superou a do pós-sal. Correspondente a uma faixa de 800 quilômetros no litoral brasileiro, a área do pré-sal tem enorme potencial para exploração e o governo pretende atrair mais investidores. Foram assinados novos contratos para a exploração no pré-sal, de seis consórcios que venceram a segunda e terceira rodada de partilha de produção, realizada em outubro de 2017. Estamos falando de milhares e milhares de empregos, de alguns bilhões de investimentos, num momento onde a economia passa por uma fase de transição, e todos nós estamos muito comprometidos com a economia de baixo carbono, mas precisamos sim aproveitar essa riqueza da qual o Brasil foi, o nosso país foi e é abençoado. Durante a cerimônia, o presidente Temer destacou o empenho da Petrobras na retomada da confiança dos investidores e os números positivos na produção de petróleo do Brasil. Agora, as nossas riquezas do subsolo estão sendo efetivamente colocadas a serviço do desenvolvimento do país, naturalmente do bem-estar dos brasileiros. A Petrobras reconquistou o direito de escolher onde operar. A liberdade econômica é, sabemos todos, condição básica, deputado Júlio César, para que qualquer empresa prospere. E não por acaso. A Petrobras, nesta nova fase, atingiu um recorde de produção. Nossa maior empresa estatal voltou a orgulhar os brasileiros.